É tempo de nos fazermos à estrada. É tempo de nos fazermos. Desfruta da viagem. É tempo de nos fazermos. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Vire à esquerda. 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 Vamos lá. Prepare-se para mirar a direita. Veer a direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Na funda, saias na quarta saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. A CIDADE NO BRASIL 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 Vire à esquerda 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 Vire à direita Acabamos 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 Acabamos